Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Tech para mais um vídeo. Nós estamos aqui para fazer o desafio que todo Poketube faz. Mas antes de eu falar desse desafio, eu peço para você se inscrever no canal. Já estou pedindo seu joinha aí na tela, então deixa o joinha, deixa o seu like. Se você não está gostando dos vídeos do canal, deixa nos comentários aí galera, como a gente pode melhorar. Não tem como a gente melhorar se você não participar. Então, não está gostando? Diz aí meu amigo, seja real. Se você está gostando, deixa aí também um comentário que é muito bom ler seus elogios para o trabalho que a gente faz aqui. Porque você sabe, eu sempre digo que isso aqui não vai fazer a gente ficar rico, milionário, mas a gente faz por amor. Então, o desafio de hoje é um desafio que todo Poketube faz, que é fazer a raid solo de Deox Attack. Então, Deox Attack saiu das raids aí no dia 21. Esta é a minha última oportunidade de pegar ele Shine, tá? Eu peguei um 98% normal, mas não peguei o Shine ainda. Então, eu deixei para trazer aqui em vídeo para vocês essa minha última chance. Eu vou fazer aqui a última raidzinha dele e vou fazer sozinho para que eu possa derrubar ele e vocês acompanharem aí, tá? Nós vamos fazer aquela raid ali que falta 27 minutos. Então, dá bastante tempo para eu derrubar ele, certo? Eu tenho um Pokémons com ataque certo e nível certo, ou seja, eu estou em nível 44. Tenho um Pokémons aí com mais de 3 mil de CP. Então, esse Deox Attack é o único Pokémon lendário raid nível 5 que dá para você aí se gabar com a galera dizendo... Eu derrubei um Pokémons lendário sózinho. Então, essa é a sua chance, né? Quer dizer, você já teve a chance porque ele já sumiu das raids, né? Quando eu lançar esse vídeo, ok? Então, espere ele voltar e quando ele voltar você possa aí também fazer essa sua gabação aí com a galera, né? Então, bora lá. Olha só. Vou aqui entrar pelo passe remoto, tá? Naquela raidzinha ali, olha só. De boa. Deox Attack aí, 41.036. Vou entrar pelo grupo privado, olha. Tá todo mundo rushando aqui, só que eu vou pelo grupo privado para poder fazer sozinho, tá? Vou criar o meu grupo aqui, ok? Criei o meu grupo, tá bem aí. E vou fazer sozinho, tá bom? Olha, o Bussauro Escorto ou o Bussauro? Tô aqui sozinho, de boa. Tá privado aqui, olha só. Vou com este time aqui mesmo, time de Dialga. Quatro Tyronitas e o Giratina, tá? Bom, tá? São Pokémons, olha só. Olha o CP desses bichos. O mais fraco aqui tem 3.000, que é esse Tyrone, tá aqui, olha. Do cantinho aqui. Também já tem um time aqui reserva prontinho, olha só. Para poder entrar em ação, ok? Por que esse time reserva? Porque esses três aqui não vai dar para derrubar o bicho, né? Só eles sem... Eles vão morrer. Aí eu vou ter que reviver eles. Então, já tem um time aqui reserva para não ter aquele trabalho de reviver. Mas mesmo assim, ainda dá para a gente aí poder aí reviver e voltar. Cara, o Cagalho em live. Um abraço, Cagalho, se você estiver assistindo aqui. Conseguiu derrotar com um Pokémons com um CP de 1.600, 2.000. Mano, dá para você... Se você chegou no nível 35, já dá para você talar os seus Pokémons para o nível 40. Então, meu amigo, em Pokémon Goal, nem sempre nível de treinador diz muita coisa. Então, a partir do nível 35, você iguala tudo. O importante é o nível do Pokémon, os ataques do Pokémon. Então, se você tem, se você é nível 50, mas não tem Pokémons, talado. E não tem Pokémons, principalmente com os ataques certos, não adianta. Por exemplo, não adianta eu pegar um Taranje, tá? Aqui com 3.329 de CP e tacar nesse Deox com ataques de pedra. Não vai fazer efeito nenhum. Ou seja, eu tenho que ter o Pokémon certo com o ataque certo, tá? Não adianta ter um Pokémon certo com o ataque errado. Ou não adianta ter o Pokémon com o ataque certo e ele for muito fraco, ok? Então, vamos começar aqui. Vai começar. Vamos bater aqui, olha. Dizem que é para a gente desviar aqui no início, mas eu não vou desviar, não. Vai começar a porrada, até porque o meu celular trava sempre no início, ok? Não sei por que eu estou com esse Taranje, com esse bichão aqui de ataque que não é super eficaz. Mas vamos lá. O Dialga já vai cair aqui, tá? O importante é que a vida dele... Agora sim. Agora vamos aqui. Eu perdi tempo com aquele Taranje, tá? Mas vamos aqui com... Agora sim, super eficaz. O Taranje também cai muito rápido, né? Talvez vocês estão escutando o barulhinho aí do mouse, porque eu estou jogando pelo mouse, ok? Tá? Vamos aqui tentar derrubar. Vamos lá, Taranje. Então, olha só, super eficaz de boa aí. A meta aqui é fazer com que o sangue dele esteja no amarelozinho. Por volta de 160 segundos por aí, ok? Então nós não temos essa meta aí, tá? Qualquer coisa a gente dobra a meta. Entrou agora o Giratina aí. A Giratina zão alado. E o sangue dele está baixando. Será que vai dar? O ruim é que ele deve estar com ataque muito bom, porque os meus Pokémon estão caindo muito fácil também. E eu não estou desviando, está indo reto mesmo, tá? Olha só. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Vamos embora lá. Eu acho que vai dar sim, mesmo que meus Pokémon estão caindo. Mas eu acho que vai dar sim. Já tirei bastante vida dele, tá? Você pode perceber que eu estou sem ninguém lutando. Estou sozinho aqui, tá? Olha só. Está faltando 30 segundos aí para o sangue, para a vida dele amarelar. A gente ficar dentro da meta. E eu também... O celular está conectado no computador aqui de uma maneira que eu não posso ficar mexendo no celular. Então não tem como eu desviar. Então é assim mesmo. Vai assim mesmo. De boa. E eu estou na posição até meio ruim aqui. Olha, o sangue dele já ficou amarelado, tá? Já ficou amarelado. Então, antes dos 150. Então, está tão bonitinho. Então, tenta. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Mesmo que eu esteja na posição ruim aqui. Mas eu acho que vai dar sim, ok? O que você acha? Eu acho que o Tyranita... Eu acho que é esse último Tyranita. Vou ter que reviver ele. 150. Olha... Eu perdi bastante tempo com aqueles coisas. Olha... Entramos aqui. Vamos aqui. Deixa eu reviver. Eita... Está travando. Trava, trava, trava. Olha... Travando desse jeito. A travação. Perdendo segundos preciosos aqui. Preciosos. Perdendo. Mesmo assim, eu vou tentar. Olha... Perdendo segundos preciosos aqui. Vamos lá. Vamos ver se vai dar ainda. Porque... Porque... Pelo lá travando desse jeito... Não dá muito certo, não. Vamos lá. Menos de seis segundos para a gente tentar. Tem isso também, né? Se o seu celular for fraco que nem o meu aqui... Meu amigo, trava. E a gente não consegue fazer as coisas direito. Mas vamos lá. Vamos tentar. Para que eu vou conseguir, cara. Agora eu fiquei meio em dúvida. Por causa do celular travou ali para poder voltar. Vamos lá. Bora lá, Taranitas. Bora lá, Taranitas. Façam aí o trabalho. 70 segundos, menos de um minuto para a gente conseguir derrubar esse bicho. Acho que não vai dar. Mas por conta do travamento do celular ali na hora de reviver os bichos. Não vai dar por isso. Se der, vai ser em cima da telha. Em cima da linha. Bora lá. Confio nos Taranitas. 50 segundos. Tensão no ar. Ah, já coração. 40 segundos e o sangue do bicho não desce. Ah, já coração. Hoje sim. Menos de 30 segundos. Veja só. Se não fosse aquele pequeno travamento ali do celular. Ia dar até boa, né? Ia dar de boa. Mas aquele pequeno travamento ali do celular. Pode fazer toda a diferença nesses 20 segundos finais aí. Quando foi para poder reviver o bicho. Ah, já coração. Hoje sim. Vamos Taranita. Faz aí toda boa. Menos de 10 segundos. Vai Taranita. Vai Taranita. Cai. O bichão caiu. 3, 2, 1. Caiu. Não deu bug. Não deu bug. Olha. Caiu. Tá. Mesmo com o celular travando aí. Caiu, cara. E não brilhou. Pô. Merece o brilho, né? Bora ver se vai brilhar agora. Ganhamos aí. Mil de poeira. Vamos ver agora. Ataque decisivo foi o meu. Cara, que surpreendente, hein? Vamos ver? Quantas pokébolas? 14. Vai brilhar. Vai brilhar. Brilha, 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 brilha. O celular travando. Não. Não brilhou. E o iV deve ser horrível. Ou seja, eu vou ficar sem o bicho shiny. Mas eu pelo menos posso dizer que eu detonei o Deox sozinho. Mas aí, galera. Passou do Niflite 5? Você já pode também fazer isso aí, tá? Não é difícil, como você mesmo virou aí, tá? Mesmo que o meu celular travando um pouquinho. Não foi tão difícil assim derrubar o bicho. Basta ter aí os seus Tyranitas aí com ataque certo. Ataque sombrio. Pra que você possa derrubar. Ok? Bom, ficou aqui, né? Só dei aquela pausadinha aqui pra poder pegar ele pro vídeo. Não passa aí de 12 minutos que o bicho tava escapando muito. Mas ele ficou. E agora vamos conferir o iV desse bicho. Porque eu não vi. Vamos lá? A iV dele é um amo. Mas obrigado por ter ficado até aqui, tá? Se gostou, deixe seu joinha. Deixe seu like. E até a próxima, se Deus quiser. Fui! E... 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 E...